Música Foi reprovado pelo Legislativo o projeto de lei encaminhado pelo Executivo que trata sobre a implantação de programa de incentivo a empresas operadoras do transporte coletivo urbano buscando a instalação de ar-condicionado nos ônibus. Duas emendas foram apresentadas e rejeitadas pela Casa. Com isso, o projeto original entrou para votação, mas não foi aprovado. Alguns vereadores explicaram na tribuna os motivos contrários à aprovação da matéria. Para o vereador dito Vitorassi, o incremento ou melhoria no transporte coletivo, neste caso a instalação de ar-condicionado, resulta em custo para as empresas e a aprovação para revogar a lei não garante a implantação dos aparelhos. Entende o administrador Reni Pereira, senhor presidente, entende o gestor Reni Pereira que ao revogar a lei ele tem condições de obrigar os empresários a colocar o ar-condicionado sem ter a necessidade de olhar a planilha técnica do impacto que cria esse novo custo do transporte coletivo urbano. É um engano, senhor presidente. Mesmo que a gente revogue agora, não retroage. A lei não retroage. Ela pega, ela é nula da agora em diante. E o que vai valer? O que vai valer é o contrato que foi feito dentro, originário do processo licitatório. O vereador Nilton Bobato disse que a medida de revogação não resolveria o problema. O que precisa ser feito, segundo ele, é uma revisão na lei. Como é uma lei de 1999, é claro que ela deve e merece passar por uma revisão. Talvez essa tenha sido o mérito do prefeito em mandar esse projeto para cá. permitir que a Câmara se debruçasse sobre um projeto que estava e estava antes da licitação de 2010. Ou seja, poderia ter sido incluído no contrato de 2010. Então, não cabe sequer a discussão de constitucionalidade da lei, porque ela é anterior ao contrato. Ela é anterior ao contrato. Então, ela poderia e deveria ter sido prevista no contrato. Então, no lugar de revogarmos a lei, talvez cabe à Câmara de Vereadores brigar para incluir essa lei no contrato. Porque a empresa não pode sequer alegar desconhecimento de que havia um programa de incentivo que poderia ter sido incluído no contrato. De acordo ainda com o vereador Nilton Vitorassi, é preciso garantir melhorias no sistema de transporte coletivo à população. Mas ele fez um alerta para o contrato que o município tem com essas empresas. Absolutamente nada muda no transporte coletivo urbano porque ela estava em plena vigência quando fizeram os contratos. É desta forma que eu vou votar porque, nas duas condições, a solução é zero para os contratos já existentes. Agora, cada cidadão que votar contra a derrubada dessa lei vai soar para a sociedade como não queremos usar condicionado. É lamentável que isso chegue a esta situação. Vou votar por conta disso. Mas não se engane que ao derrubar a lei, não está garantido que vai colocar o ar-condicionado sem o aumento da tarifa do transporte coletivo urbano. Música